Estamos começando uma nova semana, um novo mês. Bem-vindo, Júlio! Este que será um mês muito especial para todos nós. Então, que venha com muita alegria, com boas ideias e conquistas para todos nós aí, viu? Olha quanto artesanato tem hoje para vocês. Tem a Ludmila Nunes, que vai nos ensinar a fazer espelho decorado com flores em biscuit. Tem Luiz Massi, que vai trazer uma dica de como fazer uma caixa para vinho em cartonagem. E ainda, Cacau Tavares, como fazer um decorativo divino Espírito Santo para você pendurar na porta do seu lar. Olha quantas ideias e quantas dicas para vocês.